Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão ganhou como a melhor live do ano e gerou muito questionamento nas redes sociais. Vem entender este assunto. Mas antes de ouvir, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum assunto que eu posto aqui no canal. Pois é, rapaziada, na última quarta-feira teve a premiação Rádio Globo Quem, onde nessa premiação ele dá prêmios aos melhores artistas brasileiros. E na categoria de melhor live do ano, Wesley Safadão levou o prêmio. E gerou muito questionamento mais pela parte dos blogueiros sertanejos e também dos fãs sertanejos que achavam que Gustavo Lima deveria levar esse prêmio, até mesmo Bruno e Marrone. Meu amigo Miller Bento, lá do TV Meu Sertanejo, ele acabou fazendo um vídeo e deu a sua opinião, onde ele deixou bem clara a sua indignação ao ver Wesley Safadão levando esse prêmio. Onde, segundo ele, quem deveria levar esse prêmio era Gustavo Lima, até por ele ser um dos caras aí que criou essa questão de live aí nas redes sociais, live show. E assim, várias pessoas acharam injusto o Wesley Safadão ter levado essa premiação. O Wesley Safadão levou a premiação pela última live que ele fez ao lado de Juliette Freire, onde a live bateu o pico de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo simultaneamente. No final da live, em menos de 6 horas, a live já batia mais de 10 milhões de visualizações, se tornando-se a live maior desde quando aí começou essas coisas aí de live show. Então, rapaziada, na minha opinião, assim, na minha opinião de crítico, se essa premiação levou em conta a questão de números, quem tinha mais visualizações, pessoas assistindo simultaneamente, o prêmio foi merecido sim ao Wesley Safadão. Mas se ele for olhar em questão de qualidade, em questão de entreter o público e tal, eu acho que o Gustavo Lima, sim, deveria levar esse prêmio. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês quem foram os artistas que estavam concorrendo aí ao lado de Wesley Safadão e de Gustavo Lima. Então, rapaziada, que estavam concorrendo no prêmio de Melhor Live, o DJ Alok, Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Ludmilla, Marília Mendonça e o Wesley Safadão. Olha que nós tivemos aí um ano de live. Como eu falei, se for pela nossa questão aí de número de pessoas assistindo simultaneamente, na minha concepção, sim, o Wesley Safadão mereceu levar esse prêmio. Mas se nós formos observar em questão de cenário, em questão de entreter o público, eu acho que o Gustavo Lima deveria, sim, levar o título de Melhor Live do ano. Mas, assim, teve várias outras lives aí que eu acho, assim, na minha opinião, que essa live de Ivete Sangalo mesmo, por exemplo, nem era pra estar nessa lista aqui. Pense em uma live que eu mesmo assisti e supostamente deve ter sido... Velho, eu vou dizer pra vocês. Tenha quem curta Ivete Sangalo, mas eu mesmo, vou ser sincero. Velho, eu não sei curtir Ivete Sangalo, não sei dos tempos que eu parei pra ouvir uma música dela. Eu não sei nem porque tá fazendo sucesso ainda, com todo o respeito aos fãs dela, que eu sei que aqui tem muito. Daí, rapaziada, outra premiação que me chamou bastante a atenção foi a premiação de Melhor Música, no quesito Melhor Música de Forró, que vocês vão ver o que fizeram aqui, Globo sendo Globo, né? Então, rapaziada, na categoria de Melhor Música de Forró estava Thierry com a música Rita, tinha Xande Avião e Gustavo Lima com a música Algo a Mais, tinha Letícia de Zé Vaqueiro, elas gostam de Gasolina de Anderson e o Velho da Pisadinha, até gostei dessa indicação e recairei com os Barões da Pisadinha, que foi aí a vencedora de Melhor Música de Forró e também teve Romance Desapegado de Conde do Forró. Agora, Globo, eu gostaria que vocês, velho, eu não sei quem é o cara que analisa essas músicas aí não, mas você dizer que Thierry é forró, você tá desmerecendo os forrozeiros e também tá desmerecendo o próprio Thierry ao colocar ele nessa categoria, né, velho? Porque eu acho que Thierry deve ter ficado assim, velho, não foi esse crítico aí mesmo que me colocou aí, porque eu não canto forró, porque Thierry, botasse ele no Arrocha, concordava, Thierry Arrocha, colocasse ele no sertanejo, porra massa, gostei. Agora, colocar Thierry como Arrocha, como Arrocha, como Forró, aí já é demais, velho, é desmerecer os forrozeiros mesmo, aí não, aí vocês pegaram pra caramba, viu? Então, assim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês aí que muitas pessoas estão indignadas aí por Wesley Safadão ter levado o título de melhor live do ano. Mas na sua concepção, e você que acompanha as lives mesmo aí de montão, pra você, qual foi a melhor live? Foi de Gustavo Lima ou foi de Wesley Safadão? Ou você acha aí, de qualquer forma aí, a Globo tá boicotando Gustavo Lima de todo lado, até uma música lá de Marília Mendonça, que ela também, esse ano, Marília Mendonça é grande cantora de sertanejo também, mas não apareceu tanto no mercado e deu com uma melhor música, então, assim, tem coisas aí que não dá pra nós muito colocar na caixinha, não, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Bom, gente, muito obrigado e eu espero vocês aí no próximo vídeo. Não se esqueça aí de deixar seus comentários e assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês. Tamo junto! Tchau!